Tá gravando Bora, bora galera Um pouquinho depressa Hoje tem um trabalhinho pra fazer Na faculdade Há da assim, há da assim Opa Tá gravando Vai os barulheiros As gatas da boa Opa, ranadinho Olha o malo ali Vamos parar pra galera Uou, uou, uou Outro radazinho aí Cinquentinha, papai Se não, a boninha chega Puta, já tem demais Um com três pra pagar em casa Um buraquinho Vamos lá galera Corredor Muito bem Todo mundo afastando pra moto passar Tem que ajudar o motoboy, rapaz Abrir o corredorzinho mesmo Pra galera passar Atrasado Aquele velho confere no celular Na carteira Esse sinal sempre quando abre Fica rápido Não ele fecha Nem fechou hoje Geralmente ele fecha mesmo na cara E também não adianta ir rápido Ficar lá nele Porque aqui também fecha Tá no mesmo Ai ai meu Deus Vou passar ou não vou No geral Se as titãzinhas passam Nós passamos também É É Tia Cuma da faixa, moral Muito bem É isso aí Vai passar no vermelho também Não, né Vamos lá, vamos lá Dá pra meter aqui Ou não dá Meu Deus Ficamos trampados Trampados Opa Galera aqui gosta de trocar de faixa Cuidado, cuidado Cuidado Ah, tirei também Opa Cuidado, cuidado Cuidado pra galera Trocando de faixa Ah, meu Deus, fechou. Olha a porra desse não fecho. É luta, viu? Essa vida de pobre não é fácil, não. Saí do trabalho de seis, faculdade de seis e meia, hoje tem seminário pra apresentar. É punk, viu? Carreira, ainda tive um tempinho pra preparar, ajeitar a janta ainda, jantei. Olha a luta. Ainda bem que tem a motoquinha pro cara sair brincando e esquece. E a galera, como é que eu aguento esse barulho? Só entendo quem gosta. Só entendo quem gosta. Quem gosta, barulho é música. Agora quem não gosta, meu velho, é complicado. Bora, bora, galera. Bora, bora, galera. Tá tudo de aberto, maravilha. Não entre não. Minha buzina tá ruim, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá chegar, moto at発inha, batalhamos de cadeira essa hora. Sobre lá, commissioned. Vinasta lá na frente. Já fechou. Não adianta acelerar Ah, espaço, galera Manetão, clientão de couro Vamos ver se eu vou levar um pôrinho aqui agora, será? Opa, cura, galera Não adianta não Ah, que merda Viu, Manetão, fui tirar uma onda e pá Esse sinal toda vez demora, velho Eu lembro que quando eu largo lá rápido, aqui eu fico esperando, perfeito Aqui tem a velha manha Largar, sair lá daquele outro devagarinho mesmo Vai chegar igual aqui Só fiz gastar gasolina Que merda, hein? Também o cara da Rony Daí com a mulher não ia também dar uma brincada não, né? Claro Se estivesse sozinho Aí podia até rolar Mas Agora aqui tem que ser um bug rápido Lá na frente fecha Opa, não é final, velho É a continha, ó Vamos botar na frente Ah, deu bem ainda não Vamos entrar aí, né? Tomei errado aqui já Para entrar, vamos entrar junto Vamos lá Alteração geral Bora, grande Jojo E aí Fazer barulho agora Botar lá em cima Eu parei aqui Parei aqui esses dias E quebraram as duas setas da minha moto Tanto a dianteira quanto a traseira Acho que é um fluxo de moto muito grande, né? A galera bota muito perto Aí quando vai passar a perna Arranca a seta do cara Aí é foda, né? Lá para cima O mural vai também junto XRE Bora na parte de trás Que é mais massa para mim Tá, e aí Fete aqui da moto Fete aqui na parte de trás